Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Gente, pra variar, eu não sei o que acontece comigo, eu esqueço de fazer a abertura e finalização do vídeo. Então eu vim aqui agora, né, fazer essa abertura, desejar que esteja tudo bem com vocês, pra gente poder iniciar esse vídeo, tá bom? Então, bora pro vídeo, espero muito que vocês gostem. Gente, eu comprei isso aqui no dia que eu fui lá no Tubarão pra comprar as caixas organizadoras, pra desmontar as coisas. Gente, pensa num trem bom, gente. Olha, ele vem só isso aqui, né? Essa parte aqui, ó. Aí a gente tem que botar um cabo aqui nele, se for fazer coisa no alto. Gente, é muito maravilhoso, olha só. E ele, dá pra você virar ele assim, ó. Entendeu? Aí tu passa assim nos cantinhos, é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Olha isso, gente, ó. Passar embaixo assim da prateleira, ó. Que maravilha, olha só. Pra mim que tem essas paredes 3D, que é o Opa limpar, isso aqui é muito bom, ó. Passar aqui em cima nos cantinhos, ó. Ó, que maravilha. Adorei isso aqui, gente. Se você vir por aí, pode comprar, que é maravilhoso. Eu super recomendo, olha. E depois, quando o paninho suja, é só tirar, entendeu? Ó. Dá pra tirar ele. Vou aproveitar que eu tô aqui dando um jeitinho na sala, gente. E... Entendi a prateleira. Aí eu vou botar esse livro também num lugar, né? Agora eu não sei como é que eu boto, sabe? Olha que lindo. Ó. Uma graça, né? Ah, tem a graça também. Aqui dá pra você guardar até uns bagulhinhos, né? Aí eu não sei se eu boto... Isso aqui não era pra tá abrindo, não. Isso aqui é defeito. Mas como não vai atrapalhar nada, eu vou deixar assim mesmo. Se eu coloco assim... Se eu coloco assim... Eu não sei, gente. Vou dar uma olhada aqui e mostro pra vocês como é que eu fiz, tá bom? E aí... E aí... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Confesso Deixa eu ligar a outra luz pra ficar melhor Porque eu gostei mais dessa aqui, olha O que vocês acham? Me digam aí Ali eu acho que tinha que ter uma plantinha de cair Ou um enfeitezinho, sei lá, não sei Tô na dúvida, gente Me digam o que vocês acharam Se ficou bom assim, se não ficou Vou deixar assim por enquanto Gente, eu comecei a organizar as coisas, sabe? Eu já tinha comprado esses, acho que é galeteiros no nome disso Há um tempinho já Mas como eu queria gravar pra vocês Eu deixei pra fazer essas coisas gravando, né? Então eu já comecei aí a botar o óleo, sabe? No lugar Eu achei esses galeteiros lindos, gente Esse jeito assim dele, marmorizado Eu achei que ficou muito bom Muito bom mesmo Então eu coloquei o óleo num E no outro, o que que eu fiz? Eu coloquei o azeite, sabe? Aqui em casa a gente não tem o costume de usar Vinagre, sabe? Raramente eu uso vinagre Vinagre aqui em casa é mais pra lavar roupa Ou pra limpar o frango Sim, porque eu limpo o frango com vinagre, né? Então o que que eu fiz? Um eu botei o óleo E no outro eu botei azeite Aí pra eu poder diferenciar Que um é óleo, que o outro é azeite O que que eu fiz? Eu peguei uma caneta que eu tenho permanente Que eu comprei há um tempo aí atrás E na garrafinha onde é o azeite Eu fiz uma letra A, sabe? Eu não filmei pra vocês porque Não sei, gente O que que aconteceu na hora Eu sei que eu esqueci de filmar essa parte Mas eu só fiz um azinho nela, sabe? Pra poder identificar que um é azeite E que o outro é óleo E avisei o pessoal aqui de casa também, né? Que um é azeite e o outro é óleo Porque senão podem confundir, né? Aí eu fui Só botei as coisinhas no lugar E olha como é que já dá uma total diferença, né? Quando você Bota as coisinhas bonitinhas assim, sabe, gente? Aos poucos eu tô Tentando decorar aqui em casa, sabe? Que eu tinha perdido Eu confesso a vocês que eu tinha perdido Essa vontade de decorar as coisas Mas agora ela tá voltando, sabe? Foi por causa da obra, né? Não tinha grana pra poder ficar gastando com essas coisas Então eu perdi a vontade Mas agora eu tô começando a gostar, sabe? E eu achei que ficou tão bonitinho, gente Olha lá o azinho, olha Dá pra identificar bem, né? Que um é azeite, ó Que o azinho tá na frente E o outro é o óleo, né? Já avisei o povo aqui de casa Aí eu aproveitei, gente Lembra que eu falei que eu queria comprar uma cesta Pra poder botar algumas frutas? Então Eu já botei essa cesta no lugar aí Que é a cesta Por enquanto só tem banana, tá, gente? Mas eu vou comprar outras coisas, tá bom? Aí eu aproveitei também Já que eu tava embalada, inspirada, né? Querendo Decorar as coisas aqui em casa, né? Aí eu falei Ah, vou fazer logo o vazinho também Pra botar em cima da mesa, né? Porque Eu fiz aquele enfeite de Natal Aí o Natal passou A mesa ficou vazia, né, gente? Eu não tinha nada pra botar Eu não ia deixar com aquelas bolas de Natal Ficou lindo, mas eu falei Ah, não tem nada a ver, né? O Natal já passou Aí naquele dia que eu fui Lá no Tubarão É um vídeo aí que eu mostrei pra vocês Que eu fui na caçula Fui no Tubarão Fui na Venkavê Mas essas coisas eu comprei no Tubarão Aí eu comprei esse cachepô É o nome que tá dando lá Eu? Pra mim isso é um vaso Mas, né? O nome que tava era cachepô Aí eu comprei esse cachepôzinho Que eu achei ele muito bonitinho E comprei esses dois jarrinhos de flores Que eu falei assim Esse Esse jarrinho vai combinar Rosa com amarelo, né? Eu acho que ficou bem bonita As duas cores juntas É... Cada um, né? Não ficou tão caro Mas também não ficou tão barato E eu peguei as florzinhas E rotei do jeito que tava ali dentro do vaso Sabe? A florzinha com o jarrinho mesmo Porque eu não quis comprar argila, né? O pessoal faz com argila Faz um monte de coisa Eu já preferi comprar o vasinho pronto E botar lá no lugar, sabe? Eu quis facilitar a minha vida Só fiz isso, gente Quebrei o vazinho Que essas plantinhas vieram E depois eu só Arrumei ali dentro desse cachepô E botei em cima da mesa E eu achei que ficou bom O que vocês acharam? Me digam E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal